Bom, e já que o assunto é subterrâneo, vamos falar então de um animal que faz o ninho debaixo da terra. É a coruja buraqueira. Em meio ao movimento da cidade, lá está ela, empoleirada na plaqueta. Só acompanhando, vai e vem dos carros. No muro da frente, outros dois grandes olhos observam. Ou seja, aqui vive um casal de corujas, da espécie buraqueira. Ela é uma espécie naturalmente de áreas mais abertas, de campos. E aqui na cidade, ela acabou sendo favorecida. Constrói os ninhos, consegue se alimentar muito bem e acaba sendo protegida de possíveis predadores. Nesta árvore, mais duas delas. As corujas já estão tão acostumadas ao movimento da cidade, porque nós estamos numa importante avenida. E ela continua ali, encarando a nossa equipe, tranquila. Tá de boa. As corujas viraram as queridinhas dos vizinhos humanos. É o caso do casal que vive neste canteiro, no cruzamento de duas importantes ruas de Campo Grande. A dupla simpática ganhou um mimo dos moradores da região. Apareceu esse ninho aí, há uns dois anos. E a gente sempre contemplando, e olhando, e vendo, passando aqui. Ela resolveu fazer uma plaquinha, pra proteger. No Brasil, existem mais de 20 tipos de coruja. Esta ave desperta curiosidade, principalmente por conseguir a façanha de virar o pescoço quase todo. 270 graus para os lados. Isso acontece porque as corujas não movimentam os olhos. Elas precisam virar o pescoço para procurar suas presas. E quando a questão é apetite, a coruja não é de brincadeira. O consumo dele de insetos durante o ano deve ser por volta de uns 25 mil insetos. E de roedores, ratos, até mil animais por ano. Então imagina a importância dele agora no ambiente urbano. A coruja também é símbolo da inteligência. Isto porque na mitologia grega, o animal era mascote de Atena, a deusa da guerra e da sabedoria. A buraqueira faz usa fama. É sábia em aprender a dividir o espaço com o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, isso pode trazer problemas. O grande problema da ave na área urbana acaba sendo isso daqui. O animal leva para perto da toca o que vê pela frente. Muito pacote, muito papel, muita linha. Então elas acabam trazendo. Isso pode causar um problema para o filhote também. Às vezes ele pode se enrolar numa linha, pode se focar com um saco plástico. O casal que ganhou de presente a plaquinha já teve três filhotes, depois que se mudou para este cruzamento no centro de Campo Grande. Um morreu porque passou um cara que estava andando com o cachorro e acho que não viu. E o cachorro pegou, acabou pegando um filhote. José Carlos é casado com a Ana Paula, a gerente da loja, que fica na frente do ninho. Todo dia de manhã, quando eu chego, elas estão ali. A placa foi feita por um artesão. Foi trabalhada em madeira e deixou o ninho do casal de corujas bem visível. Não demorou muito para virar uma atração do lugar. Tem gente que passa de carro bem devagarzinho, tira foto. Todos os dias eu passo aqui passeando com os animais e eu as vejo ali todos os dias. Mas se andar mais um pouco, é fácil encontrar outras corujas protegidas na cidade. A plaquinha improvisada indica, este buraco já tem dono. Faz parte da cultura sul-mato-grossense, né? Ter esse lado muito voltado para a natureza. Em outro endereço, dá para encontrar uma verdadeira casa de alvenaria, habitada por corujas. Tem portas e telhado. Mas será que este tipo de abrigo feito pelo homem é bom para as corujas? A coruja viveria tranquilamente sem aquelas casinhas que eles fazem, mas aquilo não atrapalha o convívio da coruja ali naquele local. A única e importante recomendação do especialista é não dar comida. Ela tem a mesma função que ela tem na natureza. Ela controla roedores, ela pega pequenas serpentes, algumas se alimentam de insetos, de morcegos. Então, elas fazem o controle populacional. A partir do momento que você dá alimentos, você pode estar causando problemas não só para essa população, mas para as demais populações que se interrelacionam com esta. Com tudo isso, homem e coruja podem ter pela frente um longo convívio harmonioso. Tem muita gente que cuida das araras aqui na cidade, tem o projeto Arara Azul. Podia ter um projeto das corujas, né? Tchau, tchau, tchau.